Informação da Polícia Civil de Morro da Fumaça no final da tarde dessa segunda-feira. A Polícia Civil, juntamente com a PM Polícia Militar, recapturou um homem que estava foragido. Ele já é bem conhecido da área policial, praticou diversos furtos na região e acabou sendo recapturado na tarde dessa segunda-feira. A informação da Polícia Civil é que esse homem praticou um furto no dia 29 de junho, na semana passada, em uma farmácia no município de Morro da Fumaça. A polícia acabou identificando esse suspeito e, a partir daí, começou as investigações, as diligências para fazer a recaptura desse homem. Ele estava em regime semiaberto, ele usava tornozeleira, mas ele teria retirado a tornozeleira, por isso que ele era considerado foragido. Além desse furto na farmácia, ele também furtou uma motocicleta e uma hamburgueria no dia 12 de junho. Então, esses dois registros de furtos somente no mês passado. Então, a polícia acabou recapturando ele, iniciais JRM, mais conhecido como Cadela, um homem de 33 anos. Só falando um pouquinho sobre os registros que ele tem na polícia, ele possui 10 prisões em flagrante e também 3 indiciamentos na Polícia Civil, envolvido com 2 termos circunstanciados, 7 inquéritos e 54 boletins de ocorrência registrados. Então, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar de Morro da Fumaça, fizeram essa recapturação na tarde desta segunda-feira.